Música Balança coração que ela chegou do salão botando pra quebrar Fazendo aquele molho e a moçada tá de olho no seu balança Olá, meu nome é Mar de Costa, eu sou de Laudio de Freitas Bahia, Brasil Em Maite, eu sou o Will de Onio, estou esperando a sua classe E vou mostrar o que o baiano tem